Boa tarde a todos, realmente não tem conversa, nada melhor como a própria terra Quem acompanha o canal desde o começo aí percebeu que eu fiz alguns testes com cano de PVC Eu fiz também um teste, mas eu não gravei com um balde um pouquinho maior E como não estava vingando, eu decidi tirar de dentro de casa e coloquei no terreno vazio, que tem do lado da minha aqui Só plantei aqui e muito raramente eu regava, deixei a Deus dará E olha que maravilha, sem muito zelo, olha quanto, isso aqui é tomatinho cereja E aquele ali está sendo o primeiro, vai ficar vermelhinho, então daqui a pouco dá para tirar Então teve vários, aqui e lá, bastante mesmo, ou seja, nada como a terra Praticamente não tem adubo, não tem nada, só mesmo a força da terra Então está aí a prova, tá? Se só falta eu aprimorar um pouquinho mais, eu vou conseguir colocar isso dentro de casa Mas a princípio, fora está tudo bem Eu vou ter que agora aprender como é que faz alguns repelentes naturais Porque o que aconteceu? Os bichinhos tomou conta Ressecados do calor, eu acho Beleza? Então está aqui, olha Os tomates, pelo menos no projeto que eu iniciei dentro de casa Eu vou conseguir provar, vou conseguir o comer Nem que seja ele finalizado fora de casa Beleza? Forte abraço aí, valeu Tchau